Oi gente, tudo bem? Olha que chegou por aqui, caixa Jequiti. Vou mostrar pra vocês o que foi que veio. Jequiti por aqui chega sempre bem lacrada, né? Eu já abri e vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma coisa super bacana que veio aqui pra mim. Bora então conferir, ó. Eu pedi quatro caixas de sabonete ao godão. Eu vendi lembrancinhas pro dia das mães. Tem uma entrega aí de encomenda de lembrancinhas de sabonete Jequiti. E aí eu já fiz a encomenda aqui das caixas de sabonete, tá gente? Aqui já tirei duas. Tem mais uma aqui na caixa. Tem mais uma aqui no fundo. Veio também, gente, colônia bem me quer com magia. Ó, encomenda de cliente. Veio também um óleo, baunilha e avelã. É um presente de dia das mães, né? Ó, ele tem óleo de semente de uva. Deve ser bem cheiroso, gente. Bem lacradinho, ó. Encomenda de cliente, tá? Aquele óleo corporal. Ó, ele vem com a sacolinha pra presente. Essa sacolinha que tá aqui no fundo, ó. Veio também um Cláudia Leite. Fiz a venda aí também pra cliente. Gente, esse perfume aqui, muita gente achando que é lançamento. É porque a Cláudia Leite tá na capa agora dia das mães, né? E, na verdade, ela fez agora a versão maior desse perfume. Com uma embalagem lindíssima, por sinal. Mas a fragrância é a mesma do miniatura, tá? Vou deixar essa informação pra caso quem tá chegando agora na Jequiti tenha dúvida, tá bom? Eu postei resenha dele, que não foi eu quem fiz, né? De uma outra blogueira. Esses dias nos stories. E aí consegui encomenda de uma. Tá certo? Então essa daqui, ó. 90 ml, tá? A mesma fragrância da miniatura. Pra quem não conhece perfume Cláudia Leite, gente. É chipre sensual, né? É uma fragrância floral com amadeirado muito cheirosa. As principais notas tem aqui bergamota, patchouli, né? Ela é ótima pra quem gosta de um perfume não muito forte, não muito doce. Eu acho Cláudia Leite um perfume perfeito. Pra quem tem esse gosto com perfumaria. E eu vendo super bem aqui na minha pronta entrega também, sempre que eu tenho, tá? Veio aqui, gente, ó. Mais uma caixa aqui de sabonete pra completar quatro, né? E sabonete sense é ótimo, né? Veio também, ó. Bem Me Care Paradise. Esse aqui, se eu não me engano, é lançamento. Tá? E aí eu tive encomenda dele também. Colônia Bem Me Care. Sai bem na pronta entrega. Dessa vez eu não encomendei, tá, gente? Tô focada em outros objetivos aqui no momento. Tenho ainda a pronta entrega de Jequiti. Daí não encomendei. E ganhei esse esmalte cor roxo Jacinto de brinde. É um esmalte cremoso. Gente, pra quem não conhece esmaltes da Jequiti, eles têm uma durabilidade muito boa nas unhas, tá? Tem uma durabilidade excelente nas unhas. Então, pra quem tem dúvidas, só comprem que vocês vão amar. Esse é brinde. Pra quem tava há mais de três ciclos, se eu não me engano, três episódios sem passar pedido, ganhava esse esmalte. Gente, chegou esse brinde aqui, ó. Que eu tô super contente que chegou da Mundial. É esse secador de cabelos. Eu ganhei ele em dezembro, naquela promoção, naquela campanha que o Silvio Santos fez. Promoção do patrão. Eu não lembro certinho o nome, como que foi. Que foi divulgada a promoção. Vou tá deixando, passando aí pra vocês, tá? Essa promoção, gente, era 7 mil ganhadores de produtos mundial. Tinha secador de cabelo, chapinha, tinha mixer, tinha chaleira, vários tipos de produtos aí da Mundial. E foram 7 mil ganhadores em todo o Brasil. E, adivinhem, ganhei um secador de cabelos. Max Travel, né? Que esse secador de cabelos aqui, ele é portátil, tá vendo? Ele é portátil, dobrável, ele dobra a alça. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, porque por mais que eu tenha secador, eu não vou desfazer desse aqui. Não vou vender, né? Por causa que foi um brinde aí de uma campanha especial que a gente fez. Eu nunca ganhei um brinde desse, por isso que eu tô tão contente. E queria muito compartilhar com vocês, porque realmente sonho que dá, né? Nunca fui chamada pra ir lá na SBT, não. Mas a gente fica feliz, né? De ganhar um brinde a mais aí da marca que a gente vende. Aqui na caixa, veio um manualzinho. Caso venha com defeito, pode entrar em contato, né? Com a Mundial, eu achei isso bem bacana. Tá tudo clicadinho na revista da promoção que teve. Eu fui informada pela minha líder e também pela minha gerente, tá, gente? Então, se ganhar algum brinde, pôr chamada pra ir nos programas, realmente elas são avisadas primeiro. Eu já fui líder de equipe, sei como que funciona, né? Quem tá do outro lado fica sabendo de tudo. E muitas vezes não chega nem na consultora a informação. Pra participar dessa campanha que teve lá no final do ano passado, era só fazer pedido de presentes, né? Só fazer pedido de presentes e já concorria. Olha só que bacana, gente. Super bacana. Novinho em folha. E eu gostei muito do brinde. Tô muito feliz. Veio caixa. Oh, caixa não. Revista. Revista. Episódio 7. Olha que legal, gente. Batons. Produtos a partir de R$4,29. Vou ter que dar uma curiada aqui nesse catálogo. Pelo jeito, tá bem bom os preços, tá? E é isso, gente. Esse foi o meu pedido de equipe. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Conferir o que foi que eu comprei. Por aqui. E é isso. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tenho recebido muitas perguntas.